Doutor Saldiva, o alto grau de preconceito no Brasil vem de parte da desinformação e do conservadorismo da sociedade? Sem dúvida, essa é uma das forças mais importantes. O Brasil, ele tem uma tradição de preconceito contra o que é diferente, só que a definição do normal, ela vem, vamos pegar o início da república no Brasil, não vou falar do império, ela também foi uma política onde votava, havia um voto que tinha pouco de democracia. O Brasil é um Estado autoritário, os regimes de esquerda são autoritários, os regimes de centro são autoritários, você tem situações que são, os travestis é uma coisa, a gente está falando da boate Kiss que faz 10 anos que houve uma coisa e você não consegue pegar porque existem forças que querem, não querem chegar e conter as alterações que, digamos, o preconceito existente e mudar, ameaçar o status quo. Essa herança cultural de racismo, preconceito, ela ainda vai, ela é geracional, ela não é só de uma geração, é um dos países com maior história de escravagismo no mundo. É o preconceito contra a diferença. Também estamos próximos de completar, eu vou acabar, Karen, esse é um assunto que me deixa tranquilo, então eu vou parar aqui a bem do bom jornalismo e do decoro, digamos, que eu devia me comportar. Obrigado. Saudita, obrigado, é o tempo.